Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Mães Esgato E aí galerinha, tudo bem, tudo firmeza, tudo tranquilo? Tudo bom, professor? É aí que a gente vai parar um pouquinho ali Aproveitar a iluminação, aproveitar esse dia lindo que tá nascendo Pra conversar um pouquinho Componha o vídeo Aí pessoal, deixa eu acertar a câmera aqui rapidinho Beleza Isso aí galera Ô meu Deus Tira a massa Então vamos lá É Esse dia eu fui questionado pelos vídeos, né Cara Fui questionado pelos vídeos por um colega Com certeza Quem tá começando aí nesse trabalho na internet Tá colocando a cara, dando a cara a tapa Eu falo dando a cara a tapa Porque muita gente tem uma opinião E não expõe sua opinião Na questão de treino Tem gente que não gosta de mostrar sua metodologia Ou alguma coisa assim Cada pessoa tem um objetivo Então a gente não questiona O objetivo das pessoas Tem gente que se incomoda do que a gente faz Porque talvez não tenha a coragem de fazer Você colocar o seu rosto Numa rede mundial Por exemplo, o YouTube Você tem que pensar bem o que você vai falar Tem que pensar bem a ideia que você vai expor Aquele vídeo pode ser apresentado para milhões de pessoas Então o objetivo Do meu canal Quem tem acompanhado o canal desde o começo O nosso até agora É um canal pequeno É mostrar essa realidade Do esporte Amador E mostrar como que a gente se Desenrola Como que é sofrido esse amadorismo Principalmente na parte do jiu-jitsu Para quem gosta de competir Somos homens Alguns adultos Trabalhadores Que temos uma meta Dentro do jiu-jitsu Temos um amor pelo jiu-jitsu E o espírito competitivo E o jiu-jitsu exige muito tempo Para você chegar a ter um nível competitivo Então Entre o trabalho Principal no caso Para quem não vive do jiu-jitsu Ou não vive do esporte Entre o trabalho Família E o esporte Você acaba tendo que dedicar um tempo Fora do normal Das outras pessoas Que não são praticantes de esporte Como se fosse fazer uma faculdade Para o Gil Só que você não vai dedicar 4 anos Da sua vida Você vai dedicar a sua vida inteira Entende? Então a gente é muito cobrado Pela família Muito cobrado pela esposa Pela mãe Por não dar atenção Porque a gente passa Para quem tem um trabalho paralelo A vida no trabalho E treinando Treinos são frequentes Para você ter um nível competitivo Você tem que treinar todo dia Você passa 3 horas No dojo todo dia 2 horas no dojo todo dia Então A ideia do canal É mostrar essa realidade Daí o rapaz Vai me questionar Pô Para que você faz isso? Cara O canal é pequeno Está começando Não estou preocupado O canal vai crescer organicamente Se crescer Se não crescer A minha ideia Vai estar Marcada E vai estar aí Para o resto da vida Se eu morrer amanhã O canal vai estar aí O meu rosto vai estar lá Então bacana Se você não tem Vontade Ou coragem Não critica Para que desmotivar As pessoas Me desmotivar É bem complicado Eu tenho foco E objetivo Nas coisas que eu faço E gosto de transmitir Esse sentimento Beleza? Hoje a gente parou Só para trocar uma ideia E estou aqui na praça Estamos em Iguape SP O pessoal vem de manhã Aqui para praticar um esporte Nós já fizemos Vários treinos De manhãzinha aqui Principalmente nessa época De pandemia Que é o ar livre É um lugar bem gostoso Você que está assistindo Que viu esse vídeo aí O dia que vier para Iguape Me procura aqui na cidade Vamos marcar um rolinha Selva Forte abraço Na Real Brasil de Jiu Jitsu Com o professor Moisés Gato Os Guerreirão Se você ficou até o final Desse vídeo Acompanhe umas imagens aí De um rolezinho Que eu fiz com a minha mãe Está próximo do Dia das Mães Aproveita Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha com seus amigos Acompanhe nossas histórias Nossas dicas Selva Forte abraço Vai lá Tá gostoso Mãe É vídeo Pode se mexer Dia das Mães é domingo Nós estamos comemorando Nós estamos comemorando No sábado Meu Essas mães é tudo doido Tira a máscara Aurelia Fala aqui que eu tiro a máscara da Aurelia Dá um tchau Um abração pra todos lá Tchau 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 Você vai comer tudo isso aí Forte abraço Tchau